Criçom Muriol Forti Criçom Muriol Forti Criçom Muriol Forti Criçom Muriol Forti Arrepiéntate, arrepiéntate, acepta Cristo, el que quiere salvar, deja este mundo, arrepiéntate, o sufrirás, y lo lamentarás. Arrepiente-te, meu irmão, ou não lamentarás Cristo morreu por ti, Cristo morreu por mim Clavado em uma cruz O único Hijo de Deus foi enviado neste mundo Para salvar ao pecador Cristo morreu por ti, Cristo morreu por mim Clavado em uma cruz O único Hijo de Deus foi enviado neste mundo Para salvar ao pecador E te lo volvo a dizer Arrepiente-te, arrepiente-te, acepta Cristo Ele te quer salvar Deja este mundo, arrepiente-te Ou sufrirás e não lamentarás